Gente, hoje é o Dia Mundial da Limpeza, uma data para lembrar que é preciso ter consciência se quisermos continuar tendo aí um planeta para morar. Em Beriguim, teve um faxinão logo cedo. Nada de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Neste sábado, o mundo inteiro celebra e contribui com o meio ambiente por meio do World Cleanup Day, ou o Dia Mundial da Limpeza. O objetivo é um só. Conscientizar as pessoas. Este dia, dia 15 de setembro, é voltado para a gente se comunicar com a população, mostrar para a população que é possível destinar corretamente o lixo que nós mesmos produzimos. A ação acontece simultaneamente em 150 países para livrar o planeta de todo tipo de resíduo e lixo. E em Beriguim, a reunião com a equipe dos agentes de endemia foi na rua mesmo, para definir por onde começar. Munidos com sacos de lixo e luvas, o grupo percorreu o bairro escoletando a sujeira deixada pela população. É uma ação muito boa. Espetacular. Eu acho interessante. Vamos ver se a população se conscientiza, né? Praticamente todos os dias, a equipe encontra um cenário de muita sujeira, como este, na beira do rio Beriguizinho. O lixo descartado aqui é completamente irregular. São resíduos que criam problemas sociais e ambientais. Acordar num sábado pela manhã e catar lixo pode até parecer uma atitude pequena demais diante de tanto lixo a ser recolhido e falta de conscientização. Mas se uma, duas, centenas ou milhares de pessoas começarem a ter essa pequena atitude, a longo prazo a gente pode estar diante de um outro cenário com novos hábitos. O importante é começar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti